Pai, que seja possível neste momento o auxílio dos amigos espirituais para que deposite neste local a harmonia com os paz e nós possamos ter discernimento, possamos então compreender os seus desígnios aceitando todos os seus caminhos e nós possamos contar com a liberdade de gelo e sempre nós seguimos trabalhos espirituais graças a Deus, graças a Jesus o tema desta noite é a reencarnação nós iniciamos falando que a encarnação é o primeiro nascimento pelo qual o espírito passa é a primeira vez que ele então atenta no corpo físico em determinado planeta para vivenciar uma experiência emotiva mas a reencarnação são as diversas vivências deste espírito em corpos físicos são todas as sucessivas vezes que ele encarna em um planeta ou em outros nós também falamos sempre que a reencarnação então esta possibilidade que o espírito tem de adentrar o corpo físico, vivenciar situações importantes com as pessoas que devem vivenciar e também em locais apropriados para sua evolução nós podemos também usar outro termo para a higienesia da qual o padre quer dizer novo e gênesis nascimento existem uma série de formas para descrever e muitos povos sempre creram neste renascimento nesta forma onde o espírito pode então ressuscitir para evoluir, para melhorar então nós dizemos que é a alma imortal que adentra no corpo mas um corpo novo, que nada tem a ver com o antigo para que possa então caminhar no seu processo evolutivo os judeus, eles acreditavam sim na alma e acreditavam com noções muito vagas desta forma onde pudesse então reviver o homem para então seguir o seu aperfeiçoamento espiritual e moral mas como eles não tinham uma noção exata de como isso ocorria eles dominavam de uma forma um pouco controversa eles então tratavam a reencarnação como um dó, uma chamada de ressurreição e a ciência então desacredita a ressurreição já que nós sabemos que depois da morte o corpo físico passa então por um processo de decomposição progressiva então para a ciência é impossível a ressurreição o homem ressurgir no mesmo corpo que já foi danificado pelo tempo ou por situações traumáticas seria necessário então que ele ressurgisse em um corpo novo e aí nós nos lembraremos de Jesus do Evangelho segundo o Espírito que ele diz no capítulo 4 quando Jesus então falando com um dos fariseus de nome de Nicodemus diz que é importante para o Espírito que ele renasça quando ele diz que é importante nascer de novo para que o Espírito possa alcançar o reino de Deus para que ele possa alcançar então a felicidade a vida interna é uma situação onde ele tem a consciência então tranquila e aprecia o bem-estar e aí com tudo isso nós iremos dizer baseado no Evangelho segundo o Espírito diz o capítulo 4 como eu já disse mas também o livro dos Espíritos capítulo da reencarnação e nós iremos que o Espírito para que ele possa reencarnar ele estará então vinculado a uma série de características que são importantes características relacionadas a regiões a região onde ele irá então reencarnar características relacionadas a cultura costumes, dialetos, idiomas e também características relacionadas a sua família a família que irá recebê-lo isso está vinculado a forma como este Espírito vibra mentalmente ao seu padrão de pensamentos a forma como ele então pensa como ele mantém esse padrão vibratório conseguirá então levá-lo para este local que tem similaridades com seus pensamentos portanto já vai ficar um pouco mais claro que a família que nos acolheu a família que nos recebeu tinha sim similaridades conosco de alguma forma nós vibramos de uma forma muito parecida também iríamos dizer que quando o Espírito está prestes a reencarnar ele irá passar para um planejamento este planejamento ele pode se destiver consciente escolhido e escolhendo este plano ele terá para consigo um Espírito o Espírito protetor que é sempre mais evoluído que ele no termo de conhecimentos ele tem mais conhecimento do que o Espírito reencarnante e terá afinidade com ele e este Espírito protetor irá auxiliar durante toda a sua estadia no plano carnal mas se o Espírito reencarnante ele não estiver adequadamente consciencioso ele não poderá escolher este planejamento e aí ele contará então com uma equipe espiritual ele contará então com outros Espíritos mais evoluídos que orientarão sobre o plano que ele deverá seguir enquanto encarnado tudo isso ocorrendo nós diremos então que o Espírito ele então reencarnando contará com toda a sua trajetória onde ele terá o livre-arbítrio para tomar as suas decisões para escolher sempre sempre Deus permite que nós tenhamos as nossas escolhas e acaba que quando ele está reencarnado ele vai utilizar toda a sua bagagem toda a sua bagagem de conhecimento tudo o que ele adquiriu em outras existências mas também estando na erraticidade estando no plano espiritual tudo o que ele assimilou em termos de aprendizado e toda a evolução que ele teve ele pode colocar em prática estando reencarnado portanto essas escolhas vão ser facilitadas pela própria informação que ele tem com tudo o que ele adquiriu e a partir do momento então que ele está reencarnado ele pode permanecer no plano ou por diversas situações que aparecerão no seu caminho ele desviará do plano original mas o importante de tudo é que ele sempre irá adquirir experiência com isso se não tem o plano inicial ou não ele sempre irá aprender portanto o tempo de vida que a pessoa tem não é o que irá determinar o que ela aprendeu o que determinará isso será a forma como ela viveu como ela assimilou o aproveitamento que ela teve daquela existência e num determinado momento quando chegar a hora ela deverá regressar para a pátria espiritual e regressando então para a pátria espiritual nós dizemos que chegando lá ela readquire todas as lembranças e ela continua ainda avançando porque permanece estudando trabalhando numa vida ativa consegue então aumentar todo o seu conhecimento quando chegar uma nova oportunidade de reencarnação é certo que este espírito não reencarnará da mesma forma como desencarnou porque quando estava na espiritualidade continuou vivenciando situações que lhe deu ainda vários conhecimentos nós sempre avançamos nós sempre melhoramos então nós diremos que a finalidade da reencarnação é para que nós tenhamos o aperfeiçoamento e para com isso possamos apoiar a perfeição para que cheguemos a ser espíritos puros a justiça da reencarnação está quando nós vemos que Deus age com amor e benevolência quando nós estamos reencarnados muitas vezes nós sabemos ao certo as decisões que devemos tomar e erramos cometemos diversos vacilos e comprometemos muitas vezes a nós mesmos aos outros a todas as leis divinas as leis naturais nós infringimos nessas leis mas apesar de tudo isso Deus não nos castiga ele permite então que nós tenhamos o arrependimento e que possamos reparar os males que cometemos desta forma existe então a reencarnação onde nós passamos por uma nova jornada e podemos reparar todos os erros que nós cometemos quando nós entramos em relação com as pessoas que estavam envolvidas quando nós podemos então vivenciar situações importantes para trocar os sentimentos melhores para fazermos amigos daqueles inimigos do passado desta maneira Deus age com a sua justiça quando nós a partir da reencarnação podemos colocar em prática as coisas boas que aprendemos e conseguimos então reparar os nossos erros mas existem algumas situações onde nós podemos fazer isso e alguns fatores das quais isso acontece a expiação por exemplo é uma situação onde nós sabemos que vem da reparação e de pagar o que foi feito no passado é uma situação onde aquela reencarnação está vinculada ao sofrimento ao desgaste porque o espírito adquiriu um endividamento muito grande no outro das existências então ele virá para expiar com provas muito complicadas com provas penosas as provas são as diversas provas que aparecem no caminho deste espírito toda a vida já é uma prova para o espírito mas a prova sempre virá exatamente no limite do conhecimento daquele espírito por isso que para nós a prova será sempre dificultosa porque estará no limite do nosso conhecimento existem outras situações o espírito pode reencarnar para passar por uma missão e aí é quando ele utiliza o seu conhecimento para auxiliar uma pessoa ou então um grupo de pessoas da sua convivência e nesta situação nós dizemos que existem diversas tarefas especiais pelas quais os espíritos passam enquanto encarnados existem as missões dos pais as missões dos filhos também as missões dos políticos diversas situações onde nós somos obrigados a usar todos os nossos conhecimentos e os nossos melhores sentimentos para que possamos auxiliar essas pessoas que estão vinculadas a nós mas também existem outras situações onde os espíritos reencarnam para trabalhar a serviço do creador existem situações onde os espíritos irão reencarnar para que seja possível aumentar a inteligência e isso está vinculado ao progresso e isso está vinculado a pesquisas científicas a forma como as descobertas permitem o avanço de toda a nação permite o avanço de muitas pessoas e desta forma contribui também para o avanço moral daquele espírito em especial existem também situações onde o espírito irão reencarnar para que seja possível um reajuste mental e também para reparar transtornos no campo perispiritual o que é isso? quando decorrente de pensamentos desajustados ele pode comprometer imensamente o seu cérebro pode aniquilar a sua mente ou por conta de traumas imprudências ele agride muitíssimo o seu corpo físico desencarna mas as situações que comprometeram o físico agredir também o campo espiritual e no campo espiritual apesar de passarem por tratamentos ainda assim não consegue reparar toda a estrutura portanto precisam do recado para que a matéria possa reajustar o meu espírito então vejam como existe uma série de casos onde a reencarnação possibilitará a evolução daquele espírito mas também de muitos espíritos do seu convite nós dizemos que quando o espírito está ligado à matéria a matéria age como um certo limite porque dependendo da matéria vai ser então cada vez mais reduzida dependendo da evolução daquele espírito e eu expressarei melhor dependendo do mundo mais avançado a matéria é então mais reduzida possibilitando que este espírito permaneça neste local adequado para a evolução dele dependendo do mundo a matéria será diferente quando esse espírito ascende evolui tanto da sua última encarnação ele se tornará então como nós já dissemos no início espírito bem-aventurado espírito puro e para terminar a palestra desta noite nós sempre fazemos a reflexão e com este tema no amigo da asma do império por favor pensemos meus irmãos todas as vezes que nós estamos no nosso plano e nós estamos ajustados com aquilo que nos motivou vir para cá nós sentimos bem-estar nós sentimos alegria de viver nós sentimos a certeza de que tudo está bem apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia das provas necessárias que nos aparecem mas como nós sentimos cansaço frustração nós sentimos depressão nós sentimos uma vontade de não sair de casa nós sentimos vontade de não ver ninguém quando nós nos sentimos mal apesar de todas as potencialidades da nossa vida é porque possivelmente nós não estamos no caminho será meus irmãos que retornando para a pátria espiritual nós nos sentiremos satisfeitos ou felizes de não termos realizado aquilo que nos propomos inicialmente esta é a reflexão que nós trazemos e nós também trazemos sempre como é que nós podemos trilhar felizes nós temos que trazer sempre conosco em nossa mente em nosso coração amado Mestre Jesus a certeza da justiça de Deus que nada acontece por acaso em nossas vidas e que nós não estamos sozinhos é possível avançar é possível triar um caminho melhor não de diversidade nos irmãos mas plenos de convicção de que nós somos suficientes para avançar nada nos vai colocar nas mãos além da nossa possibilidade de caminhar eu agradeço a todos pela atenção e peço a Deus que de alguma forma tenhamos então auxiliar no avanço de cada um de vocês como um óbvio unidito para que possamos se organizar por favor deixem os olhos amado Pai eu agradeço muitíssimo pela possibilidade de estar aqui nesta noite trabalhando no serviço do seu nome eu agradeço a minha graça do mundo um gel que sempre me aceita lembrando de Jesus jubiloso que os amigos espirituais possam colher de nós os fluidos necessários graças a Deus que nossa noite seja abençoada em nossos lares muito amor e paz graças a Deus e graças a Jesus e graças a Deus e graças a Deus